A CIDADE NO BRASIL Oprimido pelo medo, jovem entra em desespero Vivendo o pesadelo que não pode acordar A paz tão procurada, nunca é encontrada Perdida numa estrada, sem saber onde chegar É duro ser sozinho, carente de carinho Ter sempre seu caminho, uma pedra pra pular, lutar Ter esperança, saber entrar na dança Sonhar como criança Porque tem gente de valor, gente que não vale nada Uns em apartamento, outros na calçada Gente com dinheiro, fama e carrão Outros desempregados que nem tem o Dupont Tem gente que não faz, só porque não quer E tem gente que procura e não sabe o que é Tem gente que enfrenta com a cara e a coragem Já outros vê a vida só como viagem Gente sem estilo, que para pra sonhar Gente que estudou, mas é burra no pensar Gente que te ajuda, sem nada a oferecer E gente que tem tudo e nem olha pra você Me comdei em uma, eu sigo a dança Não cرا de ti tomá, já e sigo a dança E eu sei que nessa luta chegarei até o final Lá, 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 lá... Enfante d'une favela errant dans la rue Une héroe couvre-feste errant dérober le miel de la ruche Bon con sport et en chant plein inconnu mère à bute C'est avec ça que Juju évolue et dans le monde des adultes Nourri par les rêves de grandeur, nos clairs absents Gosses prêts à marcher sur la lune comme Neil Armstrong Au volant d'un boliche, m'imaginer repartir zuc à fond Après le contrôle de police, insolente Putain d'attitude réfractaire, tête broulée menant la danse Comme un futur homme d'affaires Trop bon, trop con, sachant qu'il n'y a plus personne quand t'es dans la merde C'est comme en maths, les vrais potes comptent sur les doigts de la main Chaque personne qu'on s'autorise à aimer Quelqu'un comprend le risque de perdre D'autres m'en doivent être moins inquiétant J'ai grandi cerveau, être regret, dix fois plus que c'est con J'veux tout, tout de suite, demain c'est loin J'vois les choses de cet angle Dans la poche un mouchoir, même pas de quoi prendre un van Argent, respect et pouvoir, de mon penchant pour les armes Karakamane Bagulia doido, j'ai odiol Me condenam, mas eu sigo andando azul Não acreditam, mas eu sigo andando azul Eu sei que nessa luta chegarei até o final Até voar Cria da favela, na sagacidade Escola futebol, solta pipa em cima da laje Infância boa, se pudesse voltar ao passado Escutaria tudo que minha mãe tinha falado Pra tomar cuidado com as amizades Amigo nada, pura falsidade Tá bem de vida, aparece um monte de amigo Mas nunca aparece quando tu está fudido Mas enfim, o tempo foi passando Comecei a ficar revoltado Já sabia tudo que era certo Já sabia tudo que era errado Vai, vai, curti no baile Na onda chapadão, sobrevoo do faldão Pesadão e de cordão Chamando atenção, no meio da multidão Quem é aquele cara? Todo mundo quer saber Os sonhos dos mais jovens, igual ele eu quero ser Muita mulher, dinheiro e muito poder Mota e carro com rodão e DVD E logo cedo comecei a formar na quebrada Mas já tô ligado, não tô bobo não Nunca dorme no plantão, é o lema do falcão Não é qualquer um, que vira um falcão Primeiro é Deus no coração Segundo, a disposição Tô sempre preparado, pra qualquer missão É tiro, porra de bomba Cheque Marte, boladão Falcão Me condenam, mas eu sigo andando Sigo andando Não acredito, mas eu sigo andando Eu sei que nessa luta chegarei até o final Até voar No, 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 no Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti